Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Acabei de chegar do mercado, aí vou mostrar as compras do mês, tá? Essa compra aqui é pra um mês inteiro. Dessa vez nós diminuiu bastante a compra de carne, tá? Nós pegamos 5 bandejas dessa linguiça de carne suína apimentada. Cada bandeja estava 12,99 e meio quilo, cada bandeja. Nós pegamos 5. Peguei também a carne de porco. Esse pedaço aqui deu 29,66. A carne tá pela hora da morte, então nós decidimos diminuir um pouco. Peguei o pedaço de bacon, deu 16,73. Aqui tem exatamente 558 gramas. Quilo tá R$50,00 o pedaço de bacon. Aqui tem salsistinha, pegou um pedaço de salsistinha, deu 3,85 da perdigão. Aqui tem 4 quilos de colchão de bacon. Deu 128,61, zero pode. 4 quilos 150. Peguei dessa linguiça aqui, tá R$6,99, bem só 4. E duas calabresas, que foi R$10,99. Pegamos bastante steak de frango, com queijo e sem queijo. Cada um tá R$1,60. Aqui tem 16, de mistura por mês, só foi esse. E uma cartela de ovo, deixa eu plantar. Essa cartela de ovo aqui, foi R$17,00, sim. R$17,00, é um absurdo. Mas fazer o quê? Pessoal, eu vou continuar mostrando vocês as compras. Foram 5 pacotinhos de sazão. 3 sabores feijão, que o meu marido gosta muito. 2 sardinhas, gomes da costa. Vou pedir esse café aqui pra não fazer aquele café cremoso, eu vou gravar pro canal também. 4 extra tomate. O extra tomate tava baratinho. A gente tava R$1,00. Se não me engano, alguma coisinha. 4 tomei do pan. 3 pacotes de café. Então, gente, pegamos 8 litros de leite. Um pacote de 5 quilos de açúcar. O açúcar subiu muito, gente. Aqui deve ter mais ou menos 1 quilo, um pouco de óleo. 3 creme dental. 5 sabonetes desse. Eu peguei esse desodorante aqui. Nunca usei, não, mas... Não tinha o que eu uso, eu peguei esse. Peguei dois desse aqui. E... Uma escova de dente pro meu marido. Comprei esse... Esse plástico reconstrutora anti-age da Novex. 400 gramas. Acho que foi R$10,00, gente. Coisas... Nem me lembro. Só olhando a nota. Se olhar a nota, fica muito grande o vídeo. Comprei esse aqui. Pastilhas sanitárias. Dava R$7,00. Achei caro. Comprei uma bochinha. Que a minha já tava precisando. Esse aqui foi R$2,00. Comprei um tônico que eu tô usando pra combater a casa. Um tônico capilar. Não é pra crescimento de cabelo. É bom que eu cortei meu cabelo. Ah, tem mais um desse. Um pacotinho de esponja com 4. E um bombrinho. Então, comprei 3 pacotes desse biscoito aqui. Um de chocolate. Um de chocolate. Quer dizer, 2 de chocolate e um de coco. 4 quilos de feijão. Esse montão de suco aqui. Vários sabores. 5 quilos de arroz. E 3 pacotes desse biscoito aqui. De coco. Compramos 2 pacotes de safarofa que nós amamos. São desligos de safarofa. 2 pacotes de fazer sorvete. Também vou achar que eu vou gravar porque não. De chocolate e um de coco. 2 milho de hoje eu tive. 2 milho de camarão. 2 de carne. 4 de... Ah, não? Tive galinha caipira. Um cheetos. 2 quilos de sal. 4 pacotinhos de flocão. 1 de pipoca. 2 milho verde. Ainda tem suco aqui. Isso aqui é pra fazer pudim. Vamos desprestar. Acho que eu vou fazer. Vou mostrar também. Aqui temos cominho com pimenta do reino. Um queijo ralado. Tá até barato. 3 e pouquinho. Tá barato. 2 massas de bolo. De chocolate. 2 de laranja. Essa bolo é um. Tô acabando, gente. A foto que vai ali. Eu tô morrendo. Tanto. Compramos esse chicotone. Maxi. Gente, isso aqui tem chocolate branco. Cadê? Chocolate branco. Gota de chocolate. Chocolate com avelã. São 3 sabores. Compramos esses biscoitos. São um leifo, né? 3 de irmão. 3 de chocolate branco. E 3 de chocolate preto. Chocolate normal. Esse pacote de batata aqui eu não sei quanto que ele deu não, mas... Ai! Deu um bocado. Tava 3 reais aqui, se eu não me engano. Comprei 2 pimentãs. Que eu tô querendo com uma vinagrete. Cebola. E esses tomates. Tô acabando. Vamos... É... A foto de higiênico. Também não sei preço, não, tá, gente? Não vou falar o preço no vídeo que é grande. É... A água sanitária tava 6 reais, eu acho. 5... Ou 3... 2 litros. E um papinho sabão em pó que eu achei o preço muito bom. Que é 2,5kg da minha mão. Tava 3,99. 2,5kg. 1kg tava 9 reais. Tava valendo a pena pegar o pacotão, né? Ai! Acabei, gente. Ah, esqueci. Eu peguei esse pacote de higiênico aqui, ó. Essa bandejinha de higiênico aqui. Tava 6,99. Quantos gramas, meu Deus? Não tá nem marcando, gente. Olha as gramas. Mas é isso, ó. Já arrumei as coisas aqui, ó. Graças a Deus. Eu tenho a agradecer a Deus. Nunca deixando soltar o ponto cada dia, né? É... Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Até o próximo vídeo. Aquele saco de que eu mostrei a fundo do meu marido. Tchau. Tchau. Tchau.